Fico muito louco ao te ver passar Mexe com a emoção, o coração dispara Mais tempo sem você não vou suportar Já não sou feliz, você não repara Sozinho no meu quarto, querendo outra vez Sentir o teu calor na alma Teu rosto, teu sorriso, teu cheiro, teu suor Teu corpo, teu prazer, tua calma Vem amor, vem amar É só você dizer que sim, tão fácil você perdoar Vem amor, vem amar É só você dizer que sim, tão fácil você perdoar Fico muito louco ao te ver passar Mexe com a emoção, o coração dispara Dispara Mais tempo sem você não vou suportar Já não sou feliz, você não repara Repara Sozinho no meu quarto, querendo outra vez Sentir o teu calor na alma Teu rosto, teu sorriso, teu cheiro, teu suor Pelo corpo, teu prazer, tua calma Vem amor, vem amar É só você dizer que sim, tão fácil você perdoar Vem amor, vem amor Vem amor, vem amar É só você dizer que sim, tão fácil você perdoar Sozinho no meu quarto, querendo outra vez Sentir o teu calor na alma Teu rosto, teu sorriso, teu cheiro, teu suor Teu rosto, teu sorriso, teu cheiro, teu suor Teu corpo, teu prazer, tua calma Vem amor, vem amar É só você dizer que sim, tão fácil você perdoar Vem amor, vem amar É só você dizer que sim, tão fácil você perdoar Vem amor, vem amar É só você dizer que sim, tão fácil você perdoar Vem amor, vem amar